Portão, Zip e Sol A minha fiel vai ser sempre a minha dama Mas tô pirado numa maluca da cama Mas tô pirado numa maluca da cama Se liga, passa, eu tô ligeiro, tá fiel, não embaça Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Pipoca CDs, o moral de Camacan Pedido pocho pesadão, pesadão A minha fiel vai ser sempre a minha dama Mas tô pirado numa maluca da cama Mas tô pirado numa maluca da cama Se liga, passa, eu tô ligeiro, tá fiel, não embaça Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Porque é o Zip e Sol Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Metido pocho pesadão, pesadão Transcrição e Legendas Pedro Negri